Até há pouco tempo, a construção civil era terreno praticamente exclusivo dos homens. Mas esse retrato vem mudando e uma ONG gaúcha está colaborando para isso. O projeto Mulher em Construção comemora 10 anos oferecendo capacitação para que elas também trabalhem na área. Carpinteira, pintora, pedreira. O mercado de trabalho que antes era dominado quase exclusivamente por homens, agora também abre espaço para as mulheres. Cauana faz curso técnico em edificações. Eu gosto, sempre gostei, admirei essa área da construção civil. Quero fazer engenharia e fazer obra. Gislaine trabalhava na área administrativa. Eu fui trabalhar numa limpeza de obra e foi ali que tive contato com o engenheiro, com a obra em si. Jocelaine entrou no setor por necessidade. A área da construção civil só não cresce quem não quer, né? Porque surgem muitas oportunidades de crescimento, aperfeiçoamento e essas coisas tudo. Daí eu peguei paixão por ali e evoluí. Três mulheres que trabalham com alegria. Quem proporcionou vagas na construção civil foi a ONG Mulher em Construção. Comemorando 10 anos de existência, a organização capacita para realizar todas as etapas de uma obra. A ideia foi de uma outra mulher batalhadora. Bia, gestora social, queria transformar pequenos bairros em canoas. Não imaginou, queria transformar tantas vidas. A gente pode fazer todos os trabalhos e prova que a gente pode estar em qualquer lugar que a gente quiser. Ver que está se abrindo espaço, sabe? Está evoluindo, está acabando o preconceito. Isso é bom porque dá independência também. Não precisa ir até para a própria casa da gente. Não precisa depender, chamar alguém, tudo, né? Mais de 4 mil mulheres se tornaram independentes ao passar pelos cursos e oficinas, como o Cimento e Batom, em que Cauana, Gislaine e Jocelaine aprenderam um novo caminho. Mais do que ensinar habilidades para a construção, Bia destaca que a ONG transmite o empoderamento feminino, o auxílio mútuo e o empenho. Características que trouxeram reconhecimento e recursos para o projeto. Isso veio muito agregar até o momento que a gente chegou na Brasil Foundation, que foi a grande apoiadora nossa junto com a Humanity da Suíça. Elas nos alicerçaram para que hoje a gente tivesse organizadas para então fazer o curso de multiplicadoras da mulher em construção. De acordo com o Ministério do Trabalho, de 2002 a 2012, a presença feminina na construção civil aumentou 65%. Só na região metropolitana de Porto Alegre, em 2001, eram 2.900 mulheres. Em 2011, mais de 6 mil. De acordo com as empresas, nós somos mais organizadas e detalhistas. Com a ONG fazendo mais cursos e qualificando melhor a mão de obra, a tendência mulher é tomar conta, ainda mais desse mercado de reforma e construção. As gurias estão trabalhando na sede da empresa do Leonardo e em breve podem fazer parte do quadro de funcionários. É grande o número de mulheres que terminam os cursos da ONG e conseguem se inserir no mercado de trabalho. Na construção civil e em todas as áreas, nós mulheres buscamos oportunidades. Não vamos desistir, vamos ir adiante. O nosso lugar é na construção e em todos os outros lugares que a gente quiser.